Música Olá, eu sou a Teresa Calga do canal Opinião de hoje e hoje é dia de amantes dos quadrinhos vamos falar sobre Tarzan o homem macaco vamos lá, Fajardo, o que você tem a dizer sobre Tarzan, você, Rogério, da parte gráfica de revistinhas bem, eu vou fazer aqui, vou dar um salto no tempo, voltando lá para os anos 70 o meu pai gostava muito de Tarzan, mas a série de televisão e também do filme ele adorava o Tarzan, não sei se foi por isso que este personagem acabou encontrando um quarto dentro do meu coração que é bem generoso para esse tipo de diversas se expande muito bem, o Tarzan é um personagem muito interessante, porque ele é filho de aristocratas ingleses e por causa de um motim na África morreram e Tarzan foi resgatado por os macacos que o criaram, né, a história de Edgar Rice e Broukos, me parece assim que a pronuncia e nesse contexto da vida do Tarzan, ele aprende mecanismo de defesa, os animais passam para ele e se torna um sujeito formidável, um sujeito forte fisicamente, astuto, inteligente enfim, a história de Tarzan é uma história muito interessante do ponto de vista do herói mesmo ele ser um sujeito embrutecido, sem a finesse, sem o requinte que se os pais tivessem sobrevivido, com certeza repassariam a ele mas de qualquer maneira ele é um sobrevivente e é um sujeito que tem muita coisa interessante a nos passar e você, Rogério? eu conheci o Tarzan, eu devia ter mais ou menos 5, 6 anos, através de um time que é o irmão do meu pai meu pai não era muito ligado a quadrinhos, mas o meu pai foi quem me apresentou a obra da Ebal mas esse meu time, ele era um fanático de história de quadrinhos, ele lia aquela tira dominical e aquela tira diária do Globo que saía, ele que me levou a gostar de quadrinhos nesse formato e a gente esperava o programa de TV que tinha aquele grito do Tarzan todo mundo queria imitar o Tarzan na árvore gritando aquela chamada aos animais que ele estava presente, que agora ele era o rei das células então aquilo muito me chamou a atenção e quando eu tive acesso aos quadrinhos em si aí que a coisa despertou como arte porque como filme você participa vendo e como quadrinho você se insere na história você vai e volta, você interage com o quadrinho então o Tarzan pra mim foi um ímpole da minha juventude, da minha adolescência e até hoje eu sou um cultor do Tarzan talvez hoje o Tarzan fosse seguido de uma forma diferente no mundo de hoje talvez a garotada que hoje não entenda quem teria sido um Tarzan o que envolveria a história dele mas assim, acho que o símbolo do Tarzan continua presente em quase todos os heróis porque é um Tarzan que era o rei das células mas que não matava animal pra caçar pra nada era pra se defender no caso, a Ebal publicou várias revistas sobre o Tarzan mas tem mais ou menos uma data que ela começou com essa publicação? eu acredito que vai a partir dos anos 50 especialmente pouco antes daquela série que o Disney fez com o ator Guy Williams que entrou pra história entre 1957 e 1959 que era o Zorro de Capispado o Zorro original, né? criado por um escritor americano chamado John... John Tan é um nome muito curioso John Tan MacKillay lá e por volta de 1912 começou a esboçar esse personagem que a partir de 1914 passou a ter corpo e passou a ter uma, digamos assim uma definição do que viria a ser logo a seguir do personagem Tarzan lá em 1914 então foi, aconteceu depois da estreia de alguns filmes, né? sim, o Johnny Weissk Miller, até o Joseph foi o primeiro ator a interpretar Tarzan foi o primeiro, em 36 por volta de, acho que é um pouco antes é, pelo que a gente acha foi em 1936 ele como uma figura do Tarzan no cinema depois vieram até outros o último foi em 2016 que teve A Lenda de Tarzan, né? que eu até achei muito bom como também achei o de 84 que foi com Christopher Lambert e esse de 2016 foi com Alexander Skargard eu gostei, né? mas... porque esse último é passado mais na Inglaterra é, esse último é aquela velha história ele resgata a Jane e eles vão pra Inglaterra e tal mas, eu acho assim meio a meio, vamos botar assim e você nota, ele faz o Christopher Lambert ele, no de 84 ele mostra mais selvagem até é uma coisa até muito, muito engraçada os dois mostram a selvageria entre aspas antes dele conhecer a Jane e ir pra Inglaterra que seria a civilização exatamente agora, engraçado no lugar da história do Tarzan é quando ele descobre esse mundo novo que é o centro da terra e aí, se você trazer isso mais pra trás você vai ver isso no Júlio Verne sim que o Júlio Verne tem a viagem ao centro da terra adoro, adoro que é uma nova terra uma coisa que ninguém imaginaria que existisse e o Tarzan vai também ao centro da terra e tem várias aventuras no centro da terra no passado, bem remoto da história da terra e descobre várias civilizações lá que dominam o centro da terra e até alguns dessa excursão acabam ficando no centro da terra e chegam a dominar o centro da terra essa história é pelucidada no centro da terra é uma coisa que pra mim na minha juventude me apaixonou e você queria, eu queria descobrir como entrar pra ir ao centro da terra sim, sim e aí você lê você lê o Júlio Verne você lê o Tarzan a história com a de Tarzan você une os dois e fala bom, é um lugar que eu quero descobrir como é que chega lá sim, com certeza só que é a imaginação dos autores na verdade o centro da terra não é possível mas é uma história que você viaja e você acaba aprendendo várias coisas do Tarzan e com essas viagens dele é muito interessante também tiveram as séries uma inclusive não deu certo foi cancelada com oito episódios mas aí foi uma versão mais dele nos Estados Unidos foi até a WB que tentou mas não rolou então a única série que realmente fez sucesso foi aquela dos anos 70 essa que fez sucesso se não me engano foi até 77 começou nos anos 60 é, começou em 66 e foi até os anos 70 essa que eu provavelmente vi é, que foram se não me engano três três temporadas três temporadas e foram não, três atores que fizeram diferente parece que foram três atores diferentes um foi o Ron L Ron L um dos mais problemáticos bom, eu me lembro dele né eu me lembro dele agora é engraçado se a gente pensar de novo como é que o Tarzan é tão vivo que a Disney fez agora sim cinco, oito anos atrás um desenho de Tarzan sim não, e fizeram e vão fazer a live action também vão fazer já está nos planos fazer a live action e nesse desenho tem uma cena que é tipo uma corrida do Tarzan em cima das árvores né, que ele desliza pega assim ó, vai pra cá vai pra lá e desenhar o pé do Tarzan como se fosse um pé mesmo de um macaco mesmo entendeu, um negócio da maneira da maneira como ele agarrava é, tem mais ou menos isso eles estão com um projeto de fazer a live action até porque fizeram a do Molli que foi assim muito legal eu vi então, do Molli fazer com o Tarzan fica super é até, eu acho mais fácil até depois que eles já usaram todos os recursos no Molli né bom, e aqui vale a pena pincelar alguns nomes de atores que fizeram no cinema Tarzan o primeiro Johnny Weisske Miller que era um nadador olímpico um sujeito muito conhecido nos anos 20 e 30 depois veio o Mike Henry fez Tarzan e fez um filme que se passou aqui no Rio de Janeiro de Tarzan com a participação de Paulo Brassinho o falecido ator Paulo Brassinho vale a pena conferir tinha também o Lex Barker um ator que fez Tarzan fez bastantes filmes de Tarzan Gordon Scott é um Tarzan bem musculoso um filme ator muito bom também e o citado Ron Nelly que foi que marcou que foram feitos vários episódios na série em que existia o Joy o garotinho não era o boy era o Joy né e esse Tarzan de Ron Nelly era curioso porque ele falava alguns idiomas sabia até dirigir carro me lembro dele dirigir um jipe é o Tarzan dos anos 60 da série que é como se fosse uma polícia da selva isso exatamente é porque tem uma parte da história que ele vai para a Inglaterra e depois ele decide voltar ele não se não se habitua não gosta e retorna para a selva só que aí ele já aprendeu várias coisas eu acho inclusive que nesse do Christopher Lambert eles mostram muito essa parte dele ir lá e depois voltar não se adapta mais não se adapta mais exatamente agora pessoal nessa série eu me lembro agora que o Tarzan num desses episódios ele defende os elefantes da caça predatória porque o pessoal queria só pegar o marfim dos elefantes ele vai lá defender o que ocorre até hoje até hoje infelizmente cadê o nosso Tarzan hoje nós não temos o Tarzan para defender agora pessoal só para aqui encerrar vale a pena o registro de que o melhor desenhista pelo menos para mim de Tarzan foi Bernie Robert o trabalho dele pesquisem aí na internet é fabuloso o trabalho dele o desenho dele é do nível de Hal Foster com o Príncipe Valente ou então do Alex Raymond com o desenho o Jim das Céu e desenhou também o Flashwater Bernie Robert muitos de vocês com certeza sabem disso até melhor do que ele ok? bem gente aqui vocês viram depoimento de Fajardo e de Rogério eu assim estou meio que intrusa nessa parte mas conheço a história de Tarzan já assisti bastante e nosso próximo encontro vai ser falando de quem? do Zorro então gente até lá até o próximo opinião de hoje com os amantes dos quadrinhos tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL